Fala galerinha pedrada, beleza? Rafael Novaes, canal Oficial em Tudo. Então pessoal, desculpa essa cara amassada aqui, mas aí a cara não tem como mudar, né? Nós é assim mesmo. Então, hoje vim trazer pra vocês o vídeo falando sobre a nova SRK400. Tô falando nova porque tudo indica que ela vai vir aí pro mercado brasileiro, certo? Pela Shinerai, né? A Shinerai vai importar essa moto. Então pessoal, pra quem não sabe, né? Eu tô fazendo uma playlist aí que tá saindo por enquanto aos domingos, certo? Trazendo motos bicilíndricas que tem aquele ronco top, né? Que é um ronco próximo aí às quatro cilindros. E bem, eu já trouxe dois modelos aqui, né? Eu trouxe a Benelli 302, que também tem a 302S, mas eu trouxe só a 302. Que é a mais antiga, que chegou a vir pro mercado brasileiro em 2013. Mas infelizmente, por motivos políticos, acabou saindo. E também eu trouxe uma outra, que é a Dynama 400, né? Acabei de consultar aqui porque eu não lembrava de cabeça. Só que o que que acontece? Essa SRK400, ela é meio que filha da Benelli 302. Por quê? É, já abrindo aspas aí, né? Pra onde eu consultei essas informações. Que foi aí no canal do Bill Motoka. E também lá no Motos e Tals, também ele falou um pouco sobre isso. Só que no Motos e Tals, ele já fez um vídeo explicando, né? Por que que essas motos tem um ronco top. Que aí eu acho que é um vídeo falando sobre motos bicilíndricas, né? Que tem as motos com defasagem de 360 graus. Que são essas motos aí que tem esse ronco top. Tem as de 180, que são as motos estilo MT-03. Que o ronco já não é tão legal. E tem a MT-07, que é 270 graus de defasagem. Que também tem um ronco legal, mas eu ainda prefiro as de 360 graus, né? E eu acredito que a maioria dos BR também. Porque lembra os quatro cilindros aí, entendeu? Ficou um ronco top. Então, voltando aí à questão. A SRK-400 é filha da Benelli 302. Por quê? A Benelli, ela foi comprada pela marca que acho que chama Kiyojang. Alguma coisa assim, chinesa, certo? Que é mais ou menos a QJ Motors. Que é a mesma empresa que fabrica a CRK-400, entendeu? Quem fabrica a SRK-400 é a QJ Motors, certo? E é uma marca bem consolidada, já tá levando esses modelos pra Europa. Pra Ásia já tem e tal. Tem vários países que tem e agora o Brasil vai ter também. Só que essa moto vai vir pela Shinerai. E a Shinerai tinha falado que iria colocar a logo dela em todas essas motos. Talvez ela mude o nome da moto. Sai esse nome SRK-400, certo? Só que a moto não vai mudar, é a mesma moto. E, inclusive, uma coisa que eu achei bem legal. Eu não lembro agora o canal que eu vi pra mim passar os créditos. Talvez foi o do Bimotor, que eu não tenho certeza. Falando sobre esse motor, como é que surgiu esse motor. E esse motor, pra vocês terem uma ideia, nada mais nada menos, ele é derivado do motor da XJ6, entendeu? Então, o que que acontece? A gente tem aqui, né, o motor da XJ6. Eles pegaram praticamente, entre aspas, dividiram ao meio, né? Dividiram ao meio pra virar dois cilindros. Só que aí eles colheram os pistões que iam dar a defasagem de 360 graus, né? Pra dar um ronco top. E aí, o que que eles fizeram? Beleza, pegou, dividiu, só que aí eles pegaram e usaram as medidas internas da Hornet, entendeu? Então, meio que uma salada mista esse motor aí, só que é um motor bem confiável, com ronco top, né? E aí, surgiu a Benelli 302. E aí, quando virou lá a QJ Motors e tal, eles pegaram esse projeto e melhoraram esse projeto. E aí, ele virou 400. Então, aumentou a cavalaria desse motor, aumentou o torque e mudaram totalmente a moto, né? Porque essa da QJ Motors tem totalmente uma cara diferente. Se você olhar pra ela, o jeito dela lembra um pouco a MT-09, segunda geração aqui do Brasil, na minha opinião, né? Eu olhando pra ela assim, me lembra muito a MT-09. Tipo, uma coisa que eu achei legal, né? Essa questão da postura, né? Que vocês podem estar vendo aí no vídeo que eu vou estar passando. A postura dela parece ser uma postura top, né? Você vai ficar mais ereto. O banco do garupa aí parece que não vai ser tão confortável, que é bipartido e parece que é pequenininho, né? Mas assim, pelo menos ali pro piloto parece que é bem legal. Eu andei vendo alguns vídeos dela aí em Portugal, o pessoal falando sobre. E o pessoal tá elogiando bem ela, certo? Em relação a isso. Então, ela tem esse design diferente, tem essas cores diferentes. Tem esse detalhe aí no quadro, né? A maioria delas tem o quadro pintado com uma cor diferente pra chamar mais atenção. Achei bem legal também isso. Tem o painel aí totalmente digital, né? Parece um mini tabletzinho também. É muito legal isso daí. Pelo que eu olhei, ela tem conectividade Bluetooth pra colocar o celular, pra passar música. Não sei se ela passa GPS. Pra passar algumas coisas aí, achei bem legal isso daí na moto, entendeu? Tem duplo freio a disco na dianteira. Só que aí vem uma ressalva. Teve um vídeo que eu assisti de um cara que testou ela em Portugal. E ele diz que esse freio dela não é tão bom quanto deveria, certo? Falou que atende pra moto, mas poderia ser melhor, né? E talvez seja isso também, porque eu vi que o disco, pelo menos no vídeo, parece que ele é um pouquinho menor. Os dianteiros dela, entendeu? Talvez seja isso. E também vi uma informação do pessoal falando que ela é um pouquinho pesada. Mas até onde eu olhei, ela desenvolve bem, entendeu? Se não me engano, o top speed dela é de 180 km por hora. Vou ver aqui se eu acho pra tá mostrando pra vocês, né? Algum top speed dela. Mas eu vou tá passando agora aí pra vocês alguns vídeos de ronco dessa moto, entendeu? É... Tanto original, que já fica um ronquinho legal, né? Quanto também ela utilizando aí escapamento full, certo? Lá é muito comum na Índia, né? Eu vi bastante vídeo dessa moto na Índia. O pessoal tá usando aí o SC Projects. Não sei se é o original, né? Mas você vê nos vídeos aí. E fica top o ronco dela aí. Inclusive, tem um vídeo que eu achei que o cara grava passando. Que isso aí é muito legal. Que aí a gente consegue ver como que as pessoas estão ouvindo o ronco dela, certo? Então eu vou tá passando aí pra vocês esses vídeos. Servis Kervalo. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho pra sempre ser notificado Quando sair mais vídeos como esses E lembrando também que eu tô com outras playlists aí Certo? As que já saíram É a playlist da MT-09 Que vai tá aparecendo lá do superior Meu Deus do céu Pra mim aqui que eu tô gravando é direita, né? Se vocês acham que vai ser esquerda Pera aí, acho que é direita mesmo Vai tá aparecendo aí Na verdade o YouTube mudou, né? Nem tá aparecendo mais aí Tá aparecendo do lado do vídeo aí embaixo Então vai tá aí, vai tá aí Eu vou botar a playlist aí Dos vídeos que tá saindo com a MT-09 aí Do parceiro Lucas Certo? E inclusive Esse final de semana aí Final de semana Ontem 9 do 3 de 2024 Também fizemos uns videozão com a Z900 E breve vai ter também a playlist da Z900 E da Z400 Se vocês quiserem tá acompanhando isso daí É só clicar aí nas playlists do canal Que vai ter todos esses vídeos Então é isso Valeu Falou Fui galerinha Pedrada E aí E aí Tchau, tchau.